Vem desse jeitinho Pra ser pra saber Pra ser prazer Pra ser pra saber Pra ser pra saber Me dê Abre Eu sério Uiv Vem desse jeitinho Vem descendo esse jeitinho Vem desse jeitinho Taca a bunda, taca a bunda Taca a bunda nesse novinho Vem descendo esse jeitinho Vem desse jeitinho Taca a bunda, taca a bunda Taca a bunda nesse novinho Taca a bunda nesse novinho Pra ficar gostosinho, pra ficar interessante Basta pra elas assim ó Beste, beste, bumbum, chacoalha o peito 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 Já tô ficando maluco